Bom gente, aí na última videoaula a gente parou aí com o nosso template dessa maneira, legal? Beleza? A gente já criou aí as três colunas, a área de publicidade, a nossa barra de tarefas, o nosso topo. Até aí, tudo bem, legal, perfeito. Então colunas e tal, criadas do jeito que a gente quer, letras, detalhes a gente coloca depois de ter já estruturado quase todo o nosso template. E agora, eu vou estar colocando aí o rodapé, só que o rodapé eu quero que ele seja o contrário do nosso topo, legal? Mas tem um problema. Até eu pegar e tal, deixar ele certinho, encaixadinho, como tá no topo, vou trabalhar um trabalhinho, né? A gente vai ter que tá... Não. Vou simplificar pra ficar um pouco melhor pra vocês. Seguinte, lembra que a gente usou o CTRL J, a gente duplicou esses... Essas... A primeira e a terceira coluna a gente duplicou pra ficarem iguais, legal? Lembra que a gente duplicou não só a parte de cima como a parte de baixo. Então é o seguinte, a gente vai lá na pastinha de topo, abre ela, E onde tá escrito topo, banner, a gente vai dar um CTRL J. Renomeiem eles pra rodapé. Criem mais uma pastinha. Escrito rodapé. E joguem esse rodapé lá em cima. Ah, deixei a pasta rodapé aberta. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Prestem bem atenção. Legal, eu vou explicar. Uma, posso explicar duas, três vezes. E vocês vão dar um CTRL T. CTRL mais T. Primeiro a parte CTRL, depois o T. Tira o dedinho, vai aparecer isso daí pra vocês, tá vendo? Um quadradinho em volta. Legal? E aqui, ó. Temos W. E temos o H. Beleza? Que W vai significar H. E o H. W vai significar White. E o H vai significar H. Então, vocês vão colocar assim. Ali tá 100%. Vocês vão apertar o sinal de menos. E dar um clique aqui na imagem. Vocês viram que ela virou de ponta cabeça. Certo? Ela tá pra cima agora, ela tá pra baixo. E o que a gente vai fazer é simplesmente arrastar nossa imagem até lá embaixo. Legal? Fazendo assim, é... Com que a gente não precise aí estar... Depois de posicionado, a gente tá indo. O que você precisa aí é tá criando mais um shape. Certo? Mais um shape. E tá tentando posicionar ele ali certinho. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente só copia o nosso topo e vira ele de ponta cabeça. Prontinho aí, ó. Foi criado o nosso rodapé rapidinho. Beleza? Ficou legal. Perfeito. É... Vamos ver aqui o que a gente pode colocar mais aqui, né? Nesse nosso template. Vamos agora colocar as letras, vamos? Legal? Como eu falei, eu vou usar só a Arial. Legal? E vou também criar um logo aqui pra colocar aqui. Pra deixar de enfeite e depois a gente vai jogar umas imagens também. Pra ficar legal. Então, depois de terminado, esse template vai tá aí completo. Certo? Eu coloquei ele pra download lá no blog, mas não tá completo. É isso mesmo. Tô sem internet ainda. Tá uma bosta sem internet. Um lixo. Entendeu? Então, mas... Tranquilo. É... Liguei ontem pro pessoal. É... Eles disseram que iam me ligar pra tá marcando um horário pra tá vindo aqui. Pra tá colocando essa internet aqui. E tá voltando porque já tô ficando nervoso. Certo? Mais uma dica. Quando você ficar sem internet, não ligue, não brigue com o pessoal do Call Center. Por que motivo? Primeiro, eles não tem culpa em outra. Você precisa deles. Então, se você começar a brigar, eles podem te foder com a sua vida. Então, beleza. Chega de falar disso. Vamos lá o que interessa, porque o nosso curso é o template. Então, tá. Depois disso, a gente vai lá. Eu vou criar aqui. Legal? Então, o seguinte. É... Temos a pasta do topo, barra de tarefas, colunas e rodapé. Então, eu vou começar aqui ao contrário. Vou começar do rodapé a criar as nossas letras. Então, eu vou abrir o rodapé. Vou pegar a minha ferramenta de texto. Vou clicar aqui. Legal? O 4 é muito pequeno. Vou colocar um 8. Muito grande. Então, eu vou deixar 6 mesmo. Beleza? Vou deixar ali, ó, o black. Minha fonte, ela vai ser branca. Quero branca. Vou dar um ok aqui e vou escrever. Todos os direitos reservados. Opa, né? Cloudeir, né? Cloudeir Santos. Tracinho. Web. Sites. Céss. Ainda. Tá muito grande essa fonte. XA4 mesmo. Vou posicioná-lo bem aqui. 2011. 2012. Então, tá. No rodapé a gente já tem nosso texto, que vai conter imagens também aqui no nosso rodapé. Então, no nosso rodapé ele vai ser um pouco grande. Porque ele vai ter imagens, não só aqui dentro, mas ele vai ter imagens saindo aqui. Eu vou criar um efeito legal pra vocês verem. Porque vocês aprendam algumas técnicas pra usar nos templates, que fica muito legal. E também que chama bastante atenção do nosso usuário. E outra, sem precisar, é... Tá pesando muito o nosso blog. Legal? Então, tá aí. Depois disso, vou partir pras colunas. Legal? Então, seguinte. A gente vai escrever tudo uma coisinha em cima da outra. Pra gente não ficar muito perdido. Então, primeiro, como a gente já fez publicidade, que é o coluna 2, underline 2. Então, os textinhos ficam sempre em cima das colunas que a gente vai escrever. Então, é o seguinte. Primeiro aqui, vamos escrever aqui. Então, eu vou escrever aqui. Vou escrever menu 2. Menu 2, certo? Vai ter o menu... Aqui, do outro lado aqui, vai ter menu 1. E seguinte. Eu vou criar também um efeito interessante aqui nessa parte de menu. Vou colocar 6. Vai ficar um pouquinho... Vai ficar meio grande. Mas, eu preciso dele um pouquinho grande pra fazer esse efeito. Eu vou colocar 5. 5. Então, tá. Depois disso, você vai fazer o seguinte. Deixa eu posicionar mais aqui. Tá aí. Você vai dar um Ctrl J pra duplicar. Lembra que eu falei pra vocês de estar colocando de cabeça pra baixo? Vocês vão dar um Ctrl T novamente. No H, vocês vão colocar um sinal de menos ou 100% e clicar na imagem. E agora, a gente vai descer ele pra baixo. Se vocês derem uma olhadinha, eu não tô usando o mouse pra tá descendo ele, certo? Porque o mouse, ele vai descer exatamente. Então, quando começar a descer, ele vai grudar nas letras. Então, ele não vai descer. Então, usem as setas direcionais. É só você ir apertando pra baixo, pra esquerda, pra direita, pra cima, que ele vai mexendo. Se for em caso de imagem, não usem muito essa parte. Só se for pra caso de efeito. Então, vocês podem estar usando, que a gente vai estar apagando mesmo. Criam uma nova layer. Nossa, dificuldade. Seleciona as duas. Dê um Ctrl E. Legal? Depois de ter dado um Ctrl E, eu já vou explicar pra vocês. Vocês vão aqui, ó. E vão colocar aqui. 40%. Vou deixar 40% de opacidade. Vão pegar a borracha. Vão clicar aqui no blush. E escolher esse blush aqui, ó. Que tá meio apagado. Aí, vocês colocam um tamanho que dê pra apagar ali. Tá muito grande. Tá vendo? Então, eu coloquei ali 30. Porque é letra. Quando a imagem é muito grande, eu coloco gigante. Aí, começa... Então, tá. Aí, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão apagar ali, ó. Só um pouquinho. Não exagerem. Viram? Ficou menu 2. E com um efeito de mesa. Legal? De sombreado lá embaixo. Como se fosse uma coisa de vidro. Que tivesse uma sombra ali a mais pra gente. Beleza? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vamos... É... Não é sendo preguiçoso. Mas a gente tem que facilitar nossas vidas. Né? A gente vai dar um... Vai segurar o Ctrl. Selecionar esses dois. Vai dar um Ctrl J. Opa. Não duplicou. Vai ter que duplicar uma. É uma só. Então, dá um Ctrl J. E no de cima, dá um Ctrl J. Beleza? Vamos selecionar os dois. Vamos aqui em coluna 1. Vamos colocar ele em cima de coluna 1. Tá bom? Vamos descer até lá embaixo. E em cima de coluna 1, a gente solta os dois. Coluna 1, a gente... Beleza? Então, é o seguinte. A gente vai dar um Ctrl T. E vai arrastar ele até lá. Beleza? Vou pegar a ferramenta de texto aqui. Só tirar o número 2. E posicionar ele no centro. Perfeito. Então, aqui a gente vai colocar... Deixa eu subir lá em cima e dar uma olhadinha em alguma coisa. Que tá escrito. Vamos colocar assim, ó. Vamos escrever efeito... Menu 2. Pra gente saber que é o efeito do menu 2. Legal? E aqui vamos colocar... Tercela... Vamos colocar... Efeito menu normal. Só menu. Então, tá. Depois de a gente ter feito, a gente vai dar um Ctrl T. E ele vai estar lá embaixo também. A gente vai arrastar. Vai arrastar, arrastar, arrastar. Vai arrastando até chegar lá. Vamos dar um Ctrl T. Antes da gente deixar bem posicionado, a gente vai pegar o racha, ó. E vai apagar o 2, tá vendo? Só... Dá um Ctrl T. Dá um Ctrl T. Então, tá aí nosso menu criadinho e o nosso menu 2 lá também criadinho. Então, menu e menu já criados. Agora é o seguinte. Vamos colocar botões... Aqui dentro, certo? Dos nossos menus. Então, vamos tirar aqui. E a gente vai criar uma nova pastinha ali, antes do rodapé. Escrever assim, ó. Botões. Botões. Desculpa aí, tá sem acento, gente. Aqui o meu teclado tá uma bosta. Tá ficando meio figurado. Eu não tô sem acento. Então tá, a gente... Agora a gente vai criar os nossos botões. Os botões vão ser simples. A gente vai lá no... No nosso... Nosso retângulo Mark 2. E a gente vai... Vai colocar um tamanho de botão padrão. Se eu não me engano, ele tem 180. Então, vamos colocar assim, 150. Vamos colocar por 25. Vamos ver se fica legal. 150, pouquinho. 160, aí, aqui. 35. Então, tá. Vamos colocar aqui. É, legal. Já ficou melhorzinho. Vamos descer um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tá bom. Tá aí. Então, vamos lá em Select. Modify. Xmult. Deixa 5. Vamos dar um OK. Vamos escolher o nosso balde de tinta e pintar. Vamos dar um CTRL D. Vamos tirar a seleção. E o nosso botão está ali. Legal? Então, é o seguinte. Todo o nosso site, ele tá vermelho. Vamos tentar aqui deixar vermelho também o nosso botão mais. A gente vai criar um efeito que ao passar o mouse, vai mudar a cor. Vamos colocar uma cor diferente. Pode ficar um pouco claro, um pouco escuro. Então, vamos lá. A gente vai dar dois cliques lá. Vamos em Gradient Orly, que foi como a gente criou o nosso efeito aí no nosso botão. Então, vamos deixar aqui mais ou menos. E aqui, ó. Eu só vou colocar três cores. A gente colocou quatro ali, certo? Então, é o seguinte. Vou deixar um vermelho mais diferente. Vou deixar um quase laranjado. Então, eu vou colocar todo laranja. É o seguinte. Eu vou colocar meio branco assim. Não muito escuro. E aqui a gente já... Vamos colocar um pouquinho mais escuro. Dar um OK. E a gente vai deixar mais ou menos assim. Vamos dar um OK. Dar mais um OK. Vamos clicar em Stroke. Vamos ver se o branco vai ficar legal também. O vermelho não vai ficar muito legal. Sim, vai também não. Vamos dar um OK. Drop Shadow não. Tá. Vamos voltar aqui no Stroke. Vamos diminuir aqui. Vamos colocar um. Vamos dar um OK. Legal. Agora eu vou dar um Ctrl J aqui. Dar dois cliques. Vou aqui em Gradient Overly novamente. Vou dar dois cliques. E com as três cores ainda selecionadas. Eu vou descer até o vermelho. Vou escolher o vermelho. Descer até o vermelho novamente. Vamos ver aqui uma cor que fica legal ali, né? Não muito. Vamos dar um OK. E aqui um quase branco, né? Ou seja, branco praticamente. E vamos dar um OK. Isso a gente só vai mudar isso. OK, OK. Lembre-se de que seja a Layer 2. Então vamos escrever aqui nos botões. A gente vai colocar aqui. Botão. Botão 1. E aqui a gente vai colocar assim. Botão. Efeito 1. Beleza? Então esse é o nosso botão. Então. O nosso botão tá lá. Passou o mouse, ele vai ficar dessa cor. Legal? Aí vai da cor que vocês quiserem colocar, entendeu? Não é... Não tô falando pra vocês. Ah, o nosso template é vermelho. O nosso botão tem que ficar assim. Não. Não tô falando isso pra vocês. Tá bom? O nosso botão, ele vai ficar do jeito que vocês quiserem. Legal? Então deixa eu descer aqui. Então tá. Então vai ficar... A gente cria vários botões e sai colocando aqui na nossa... No nosso menu. Então é o seguinte. Quando a gente for criando várias opções pro menu. Essa parte aqui ela vai começar a aumentar. Então. A gente não vai colocar uma parte fixa no ente. Então. Ao criar nossos botões, eles vão ser criados automaticamente. Esse é o nosso intuito no template. Legal? Então tá aí. Certo? A 18 minutos no vídeo eu vou chegar até pelo menos uns 25. Vou terminar de colocar as letras aqui. Certo? Vamos nas colunas novamente. Coluna 2. Vamos selecionar aqui a nossa ferramenta de texto. Vamos escrever aqui. Postagens. Esse eu vou aumentar um pouco mais. Muito. Vou deixar 8. E vou posicionar aqui nesse canto. Vamos dar um efeito mais legal aí pra essa parte, né? De postagem. Vamos deixar mais interessante. Então é o seguinte. Pegue aí o Mark 2. E vamos... Opa. Tem que lembrar de deixar normal aqui. Senão não vai. Vamos rápido aqui. Pro vídeo não ficar muito longo. Então é o seguinte. Vamos... Vou pintar de branco aqui. Vamos ver o que acontece. Então vamos pegar a tinta. E... Control D. Ó... Legal, legal. Vamos deixar abaixo de postagens. Vamos pegar a ferramenta de texto. Vou dar a cor dela pra preto. Vamos deixar branco, vai. Mostrar uma coisinha pra vocês. Dá dois cliques aqui. Vamos ver stroke. Vou diminuir aqui. Pra dois. Vamos botar o OK. Vamos pegar a nossa testa e vamos posicionar. Vamos posicionar aqui mesmo. Vou diminuir pra um porque fica como se fosse um efeito de lápis. Acho que fica mais legal. Agora vamos dar novamente um CTRL J pra duplicar a parte de postagem. Vamos dar um CTRL T e ali no H agora, no W, a gente vai colocar menos. Clicaremos na imagem. Vamos arrastar ela até aqui. Beleza? Então eu coloquei postagens, postagens ao contrário. Vocês podem colocar aí o nome do blog de vocês. Eu coloquei só como exemplo pra vocês estarem colocando alguma coisa aqui nessa parte branca. Legal? Então é o seguinte. Vamos agora colocar a parte aqui do nosso, da nossa barra de tarefas. Então vamos aqui. Home. Tracinha, né? Tá muito grande aqui a nossa letra. Vou colocar 5. Novamente. Vamos deixar aqui no centro. Home. Vídeos. Teste. Opa. Teste. Parceiros. Sei lá. E coloquem as opções que vocês quiserem. Tá bom? Então é o seguinte. Tá aí. Certo? É... O texto. Os... Os... As partes da barra. As partes dos menus. A parte da postagem. Os botões. E o texto do rodapé. Beleza? Na próxima... Na próxima vídeo aula. Espero já estar com internet. Né? Espero já estar com internet. Porque é um lixo ficar sem internet. Mas é isso aí. Clique em gostei aqui embaixo no vídeo. Clique em se inscrever-se no canal aí em cima. E adicione esse vídeo aos favoritos. Divulgue para os amigos. Peçam para eles acessarem. E é isso aí. Espero estar ajudando vocês. Com essa... Esse template avançado aí. Uma aula de template avançado. E... É... Terminando de... Terminando aí de... Terminando o nosso... Esse template. Ele vai estar preparado do jeito que vai estar aqui. Do jeito que vocês verem aqui. Para download em PSD. E... Mais para frente. Em XML. Para vocês estarem baixando aí também. Adicionando ao blog de vocês. Beleza? Então... Eu vou estar... É... Ele vai ficar disponibilizado para download em PSD. Para vocês poderem editar as cores. Ou o que vocês quiserem. E com os recortes. Porque vocês vão aí poder... Está trocando... O logo, certo? Vocês vão trocar o logo. Claro que... É... Eu não vou... Deixar para download em um logo. Ele vai estar com o logo. Vai estar com tudo que está aqui. Vocês pegam no PSD. E só retiro. Coloca o de vocês. E coloquem no blog. Certo? Beleza? Então... Esse e mais templates. São disponíveis. Lá na área... Lá no meu blog. No blog. Website.cs.blogspot.com Na... Na opção templates. Você clica lá. E vai... Ver todos os templates lá. Beleza? É... Seja... Seja nosso membro no blog. Curta a gente no Facebook. E não se esqueçam de clicar aqui em gostei no vídeo. Se inscrever no nosso canal. E é isso aí, gente. Fui. Até a próxima videoaula. Onde que a gente vai colocar nosso logo aqui. Beleza? Tchau, tchau. Até uma próxima.